Olá, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como fazer Cold Brew. Isso aí, é uma receita de café gelado e é um pouquinho diferente do Iced Coffee. Seja muito bem-vindo ao meu canal e se você ainda não é inscrito, já se inscreve, afinal tem tanto vídeo sobre receita, tem vídeo sobre café, testando cafeteira e olha, todos os vídeos são para te ajudar. Surge às vezes uma confusão entre Cold Brew e Iced Coffee. Os dois são cafés gelados, mas o Iced Coffee é um café que você passa da maneira tradicional, quente e coloca para gelar. Já o Cold Brew, que eu vou te mostrar nesse vídeo, é um café que você passa a frio. Isso aí, você faz com água fria mesmo. Não tem nenhum processo quente, só que ele demora um pouco mais. Mas calma que eu vou te mostrar o passo a passo bem certinho, vai ficar uma delícia e você vai gostar. O Cold Brew é um café que a gente usa com a moagem mais grossa. Se você não tiver, pode ser o café já moído mesmo, que você comprou no supermercado, mas caso você puder estar utilizando o café em grãos e moer ele na hora, é melhor para fazer essa moagem como ela tem que ser. Normalmente, a utilizada é a moagem para prensa francesa ou até um pouquinho mais. No meu caso, eu vou usar o Time More C2, que é o moedor que eu tenho, e eu vou regular ele em 30 a 32 cliques. Normalmente, eu faço nessa média aí para fazer o Cold Brew. E para trazer a precisão mais correta para você, eu estou até com uma balança aqui. Se você não estiver na sua casa, não tem problema. Vou te passar a proporção. Você usa sempre nessa proporção aí, a gente vai precisar então do café e da água. Eu uso 1 para 10, ou seja, para cada grama de café, 10 gramas de água. E eu falo gramas porque eu estou pesando aqui. Se você for utilizar, pode utilizar MLs aí, que não tem muito problema não. Coloquei então o meu moedor na balança, zerei ele aqui, então está zeradinho com ele. O que eu colocar agora vai ser a quantidade de café que eu preciso. E nesse caso, eu vou usar 20 gramas de café para 200 gramas de água. Estou então com as minhas 20 gramas de café aqui. Vou fechar o meu moedor e agora é importante... Deixa eu desligar ele aqui. Fechei o meu moedor e agora eu tenho que lembrar de fazer a regulagem certinho. O time mora aí embaixo, então eu vou zerar a regulagem e vou girar 30 cliques. E agora eu vou moer. Ele vai moer bem facilmente porque... Né? É uma moagem bem grossa. É super leve. Aí. Ficou uma moagem bem grossa como eu queria. Vou usar agora para fazer o meu cold brew, eu vou usar a prensa francesa. Se você não tiver, você pode usar algum outro vidro, garrafa que você tiver aí e passar depois no coador de papel ou de pano que também funciona. Mas eu vou fazer aqui porque fica mais prático e eu gosto mais. Vou colocar então a quantidade aqui. Vou ligar então agora a minha balança zerada com o café já dentro e vou pesar a quantidade agora que eu quero de água. Foram então 20 gramas de café e eu vou usar agora 200 gramas de água. Passou um pouquinho, não tem problema. Vou misturar bem. Essa proporção ele acaba ficando até bem forte. Bafê, eu acho que era 1 para 20. Eu acho que era mesmo. Então eu coloquei aqui, fiz ele um pouquinho mais aguadinho, tá? Eu fiz uma receita de 1 para 20 nele aqui. Eu achei que ele estava um pouquinho, ficando um pouquinho escuro já, recém colocado. Então eu coloquei 1 para 20, tá? Então 20 gramas, 400 gramas de água. 20 gramas de café, 400 gramas de água. Essa aqui é uma de 600, tá? Então ela é um pouquinho maior. Então por isso talvez você tenha uma menorzinha aí. Enfim, vai dar diferente. Mas trabalha nessa proporção. Se você quiser ele um café mais encorpado, 1 para 10. Se você quiser um café mais fácil de tomar, 1 para 20. Vou fazer 1 para 20 aqui. Não estava lembrando bem, mas essa proporção que eu mais gosto, 1 para 20. Então vamos seguir nessa aí também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai levar isso aqui para a geladeira de 12 a 16 horas. Esse tempo também é crucial aí. Mínimo 12 horas. E daí o bom é você deixar no máximo umas 16. Tem gente que deixa 18, 20, enfim. Mas o bom é até 16 horas para ter um resultado legal, tá? Vou fazer ele aqui e vou deixar então esse tempo na geladeira. E amanhã eu volto, mas claro que no vídeo para você vai ser, ó, daqui a pouquinho. Ah, importante, não baixa isso aqui ainda. A gente vai baixar só depois de pronto. Só na hora, depois de passar das horas, tá bom? Por favor, deixa o café aqui dentro. Não separa ele da água. Só vou colocar aqui em cima. Não vou baixar. Tô de volta então aqui. Falei que seria rapidinho para vocês. Para mim, demorou um pouquinho mais. Isso aí eu deixei praticamente 16 horas meu cold brew em fusão. Então vamos ver agora o resultado final dele antes de eu coar aqui ele, fazer essa divisão. Que no caso da prensa francesa acaba sendo mais fácil porque é só prensar. Ou seja, descer o filtro. Eu vou dar uma mexidinha aqui. E vocês vão lembrar que eu fiz uma proporção dobrada, tá? Então ele vai ficar um pouquinho mais claro. Mas se você quiser mais intenso, faz naquela proporção inicial que eu falei de 1 para 10 e não de 1 para 20. Aí depende como você gosta do seu cold brew. Você vai ver que ele destaca no café algumas notas um pouco diferentes. Ele destaca menos amargura, ele acaba destacando mais acidez, mais doçura. É muito interessante. Vale a pena você provar, fazer essa experiência. É bem diferente de fazer um café quente e colocar ele para gelar. Eu vou fazer agora duas opções para você tomar ele. Além de você poder tomar ele puro, assim como ele está. Uma bebida bem refrescante, energética também. Para você aí que pratica exercício. Ajuda bastante nesse verão, hidrata e ainda dá aquela energia a mais. Mas eu vou fazer duas opções diferentes. Uma com leite e uma também com mel e limão. Que olha, fica uma delícia. Tem mais variações que você pode fazer também, mas vou deixar essas duas aqui. E caso você conheça uma variação diferente que você gosta, eu quero saber. Deixa aí nos comentários. Mas vamos lá. Tem um já gelo aqui para essa versão que eu vou fazer então agora. Que é com leite. É uma base básica. Então antes eu já dei a minha mexidinha aqui. Agora eu vou só abaixar a prensa. Não tem nenhum mistério. É só abaixar realmente para separar o pó da água. Então está feito isso. Estou com o meu copinho aqui com gelo. Vou colocar então o meu cold brew. Como eu falei, ele ficou mais claro. Eu acabei fazendo a proporção de 1 para 20. E eu vou colocar agora o leite. E aí está o nosso cold brew com leite. Não coloquei açúcar. Está normal e natural mesmo. Ficou bem gostoso. Bem refrescante. Extraiu uma acidez bem legal. Como está calor, já terminei o meu aqui. Tomei tudo. Vamos para a próxima opção que é com mel e limão. Agora eu vou fazer a versão com mel e limão. Que não é lá muito difícil também. Na verdade nenhuma é. Nenhum processo aqui foi difícil. Só demorou um pouquinho. Vamos lá. Estou com mel aqui. Mel de abelha, obviamente. E que eu peguei no interior. Então não comprei no mercado. Cara, esse mel é muito bom. Vou caprichar, né? Mel gostoso. Esse sim vai ficar bem doce. Também a quantidade de mel que eu estou tacando. Coloquei o mel. Vou colocar o meu cold brew. E agora para dar aquele toque eu estou usando uma rodelinha de limão. É o limão bergamota. É esse aqui que ele não é tão ácido. Percebe que o mel acaba ficando mais no fundo. Então não tem mistério. É só dar aquela mexida. E eu tacuei mel pra caramba. Ai, ai. Não sei se ele vai dissolver tudo. A última vez que eu fiz eu não coloquei tanto mel, tá, gente? Pode botar menos aí também se você quiser. Mas vai ficar bem gostoso isso aqui. Confesso que isso aqui fica melhor ainda que o com leite. Combina muito bem o limão. A doçura do mel. A acidez do limão, assim, acaba evidenciando também o gosto do café. E nessa opção aqui, se você quiser, você pode substituir também o limão por laranja. Que fica bem saboroso também. Espero que você tenha gostado dessas opções de Cold Brew aí. Quando fizer, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Cara, esse aqui ficou muito bom. Ainda mais uma mexida pra dissolver mais esse mel aqui. Fiz mal bom também.